Ela se chama Bem Perto E eu vou te acordar E no fim também Faço um pouco para te agradar E você pode apostar Pode chamar a futebol ver Se a rola não importa Pode pensar que o que quiser E nada disso nada disso importa Pode chamar a futebol ver Se a rola não importa Pode chamar a futebol ver Se a rola não importa Pode chamar a futebol ver Se a rola não importa Eu quero ver você de perto Até o mais te ver Eu quero ver você de perto Bem perto Fazer tudo escondercer Você está fazendo uma montanada de dentro Fazendo o tremendo suor E eu estou repetendo Melhor me dar o que eu quero O que eu quero é tudo Sua rola e seu corpo Pede caminhando E passar uma sombra Suas coxas eu beijo É o que eu desejo Eu quero ver você de perto Até o mais te ver Eu quero ver você de perto Porque você de perto Foi um suor Eu quero ver você de perto Eu quero ver você da caro Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, até não mais te ver